Viva a nossa terra Oh, 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 oh Juro de uma esperança Oh, 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 oh Nunca ninguém nos para Juro de uma canção Famosa força de um povo valente Juro de uma canção Fa fácil e nem tiro contente Juro de uma canção Famosa força de um terra valente Mas juro de uma canção Fa fácil e nem tiro contente Mas quando é que o rumo na lembre Não é que nem fica mais forte Mas juro de uma canção sempre Cada gol e adrenalina Não há alguma grita viva Nota Mas juro de uma canção Oh, oh, oh Viva a nossa terra Oh, oh, oh Confiante na vitória Oh, oh, oh Juro de uma esperança Oh, oh, oh Nunca ninguém nos para Oh, oh, oh Viva a nossa terra Oh, oh, oh Confiante na vitória Oh, oh, oh Juro de uma esperança Oh, oh, oh Nunca ninguém nos para Se não chuta Juro de uma canção Não há uma canção Na canção não faz história Mas se não chuta Quem é assim? Juro de uma canção Não há uma força de acreditar Oh, oh, oh Juro de uma canção Não há uma canção Oh, oh, oh Viva a nossa terra Oh, oh, oh Confiante na vitória Oh, oh, oh Juro de uma esperança Oh, oh, oh Nunca ninguém nos para Não há pena Não hákan O que foi a Lula? Música Minha de Itza, todos os da cams, se lhe já Minha de Itza, quem é vaca e nêlela Minha de Itza, todos os da cams, se lhe já Indenta, que nem baca inyelela Indenta, que nem baca inyelela Indenta, que nem baca inyelela Indenta, que nem baca inyelela